São quatro noites de convívio, gastronomia e muita música. Na Freguesia de Friestas, em Valença, estão a decorrer os Serões na Aldeia, um evento que soma já seis edições. São muitas pessoas que se reúnem aqui neste local para saborear durante esta magnífica noite que está aqui a acolher estas pessoas que não são só da Freguesia de Friestas, mas também são das freguesias de vizinhas que se querem associar a este evento. Tentamos promover aquilo que é de bom em termos de gastronomia aqui da nossa região e da nossa freguesia. Uma das coisas é o anho assado em forno de lenha com arroz pingado, que é aquilo que hoje está a acontecer, e depois na segunda-feira, em face de um protocolo que temos estabelecido com um grupo infantil e juvenil também da Ilha da Madeira, da Camacha, as petadas em pó do Loureiro, que junta sempre aqui, sempre à volta de 600, 700 pessoas. Até segunda-feira são esperadas centenas de pessoas para degustar os petiscos típicos desta aldeia. Era a saudade chorando, oi amor, te namoraria. Muito obrigado.